Desce uma só companhia, Fox e também no ESPN Astra e Mistério e Dominic Mistério contra Sádica Alexandre e Shelton Benjamin, o Hurt Business. Aniversários difíceis, fortes. O que fez ali o Sádica Alexandre aproveitando a distração do Rey Mistério na quina do ringue. Ele já foi campeão de dupla, assim como os filhos, né? Dominic e o Rey Mistério também já foram campeões de dupla. Em campeões, Roberto recebeu mensagem aqui do nosso grande amigo, parceiro de transmissões, Lívio Reis. Ele disse que se fosse ele contra o HOMOS, o combate seria mais equilibrado. Ou seja, o Lívio pretendia correr em volta do ringue o tempo todo. Gravata em cima do Rey Mistério, está o fura-olho, o Sádica Alexandre. O Mestre Lorengo. Dando uma advertência para o Rey Mistério. Para o Roberto. Muitas vezes o pai, né? Acaba perdoando o filho. Mas quem aceitou esse desafio foi o Rey Mistério, foi o Dominic. O Dominic chegou e disse, não, aceitamos. Para encarar o Logan Paul e o Miz na WrestleMania. Olha, o Logan Paul tem que trabalhar bastante, comer bastante feijão. Porque no ano passado, quem esteve com o Miz envolvido em combates na WrestleMania foi o Bat Bunny e fez uma grande atuação. Sempre temos, né? Aquele aço que não tem muito a ver com o Wrestling. Mas o Bat Bunny deu um espetáculo. Fez um show, deu um show na Brasileira do ano passado. Foi um espetáculo. O Bat Bunny formou parceria com Damon Priest, o atual campeão americano. Ele que estará defendendo o título essa noite contra o Finn Bela. E o Demis tinha a John Morrison. Esse velho amigo, e realmente, o Bat Bunny roubou o show. Giro do Mistério, atira o Cédric Alexander contra o parceiro Shelton Benjamin. É desesperado ali para entrar o Dominic, que até agora não entrou. O Rey Mistério está apanhando sozinho, finalmente. Aí o Dominic. Asbari em cima do Shelton Benjamin. Vem em cima, Harry Karana. Começa bem. A velocidade do Dominic Mistério. Colocado para fora do ringue. Usa a terceira corda, foi inteligente. Olha, só fazendo uma ginga, mas já está assim o Dominic. Olha aí, errou o golpe. Errou o golpe e machucou o braço. Mesmo assim, Conseguiu cravar a cabeça do Shelton. Um, dois. Fazendo firula o Dominic. Uma recém-chegada e estava fazendo firula. Um, dois. Aquela respirada do Dominic Mistério. Acabou batendo com o joelho na argola de metal. Shelton Benjamin. Tornado, DDT. Belo. O golpe do Dominic. Pode ser, pode ser. Meio por cima do juiz. O Sérgio que teve que pular sobre o joelho, o Mestre Arengo. Aí o Mistério. Foi para fora do ringue. Ele, mesmo assim, no Harry Karana, fazendo o giro. O bate continua. O que vale é aqui. Dominic Mistério e Shelton Benjamin colocado nas cordas. Está preso no Shelton. Tem que ser rápido, Dominic. Demorou para o Six Online. Estava tentativa. Suicide dive, mas caiu nos braços do Shelton. Assá, bateu com o rosto no posse. Bem lento o Dominic, né? Se lesionou. Olha o Miz. O Miz veio atrapalhar o Dominic saiu correndo. O rei Mistério vai atrás dele. E o rei Mistério vai atrás do Miz, abandonou o combate. Continua. Um, dois e três. Cuchilou, caiu cachimbo, Dominic. A vitória de Shelton Benjamin. Cedric Alexander. O Hard Business. Mas o Dominic Mistério abandonou o combate. Mas o que é isso? O Miz veio puxar o Dominic quando o rei Mistério viu. Saiu atrás do Miz e esqueceu do combate. Mas ficou fácil. O Shelton Benjamin num giro simples. Conseguiu a vitória. Fica bravo o Dominic, mas o Miz dando risada. É isso aí. É isso aí. O Miz dando risada. O Cristério aponta para o símbolo da Wrestlemania. E bailes terão o encontro de duplas.